Polícia diz que assassinato de funcionário do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura foi motivado por dívida de pensão alimentícia. Ainda não eram seis da manhã quando um homem armado invadiu o prédio do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura no Bom Retiro. Estava à procura do funcionário Wilson Silva Telles, em quem atirou pelo menos quatro vezes. O Wilson morreu antes de ser socorrido. Ele trabalhava no CRAS, havia seis anos, como supervisor dos motoristas. Esse homem, que mora na vizinhança, diz que acordou com o barulho dos tiros. Uns seis tiros bem fortes. Por isso que eu achei que era bombinha. Eu vi o rapaz sair voando, correndo. Então, está vestido de gari mesmo. O atirador fugiu, mas segundo a polícia, o homem era conhecido da vítima. Era o marido de uma colega de trabalho de Wilson, com quem ele teve um relacionamento amoroso. E ela ficou grávida. A gente sabe com certeza que houve esse relacionamento entre os colegas de trabalho, na constância do casamento dela, que ela teve uma criança, o marido soube, registrou a criança como dele e que hoje vinha reiteradamente cobrando pagamento de pensão alimentícia. O delegado disse ainda que o suspeito Everton Santos Alves, que está sendo procurado, foi reconhecido por pessoas que presenciaram o crime.